Marcos Barbeiro, agora é da barbearia Chilos Lacoste. Ei, se liga no set de saudades do Marcos Barbeiro, o style da galera. Por favor, meu amor, aonde ela está? Conte logo uma história, despicha um papo legal e informal. E sem uma praça mora, eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Marbearia Chilos Lacoste. Marcos Barbeiro, localizado na principal aldo Jaderlândia. Castanhal, Pará. Eu vou encontrar Um espaçonave do amor do infinito E aonde ela for Por favor, meu amor Aonde ela está? Conte logo uma história Desbicha, desbicha um papo legal e informal. E sem uma praça mora, eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Barbearia Chilos Lacoste. A mais nova barbearia da cidade do tempo. Alô! Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar e me amar em Itacaré Eu vou lhe esperar Ei você que está afim de ficar no style Chama o Marcos Barbeiro Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me aprofundei demais E agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Margarinha Estilos, estilos Lacoste A grife em Cassanhal Marcos Barbeiro Tudo que ele lança vira moda Sinto o corpo todo Sinto o corpo todo arrepiar Perto Sua miragem se vai Eu quero saber o seu nome menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade é demais Eu andei demais a procurar O que vi no seu olhar Esse olhar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda o verdadeiro amor E me fez Um sonhador Como estou Agora Eu quero saber o seu nome menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade é demais Eu sinto saudade é demais Meu desejo menina Amo você Eu quero saber o seu nome menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade é demais Eu sinto saudade é demais Aqui você recorda o melhor da saudade Nunca mais Vou magoar seu coração Amor, amor, amor Eu vim pedir o seu perdão Nunca mais Nunca mais Vou magoar seu coração Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu não vou te perdoar Porque não é a primeira vez Também, amor, amor Não pense que eu vou voltar Não consigo Esquecer o que me fez Sei que errei Quando falei aquilo que eu não devia Agora que descobri Peço perdão Pois você não merecia Facebook Marcos Barbeiro Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem, eu te amo Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal O meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal E é certo e coisa e tal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal E é certo e coisa e tal Alô Ei, se liga No set de saudades Do Marcos Barbeiro O style da galera No meu diário No meu diário encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Eu te amo 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 Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Que me aconteceu Eu te amo 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 Eu te amo, não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Barbiaria Estilos, estilos Lacoste A crise em Cacenhal Deixe eu te amar Só um pouquinho Sou um gato novo por carinho Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Quilu, quilu, por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha me amar Ser minha cara Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quitar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Que eu tô enamorando em meu quintal Marcos Barbeiro Agora é na barriaria Estilos Lacoste Vai ser tão bom te encontrar outra vez Meu coração já sorri novamente Um novo sol vai brilhar pra nós dois Céu só de estrelas e um luar depois Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor Não sei mais viver sem você Não sei mais viver sem você Não sei mais viver sem você E deixa o amor que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me, amor A barriaria Estilos Lacoste A mais nova barriaria da cidade modelo Já faz muito tempo Que ela partiu Nem me avisou Porque tinha que ir Eu fiquei tão triste Quase que morri Eu fiquei tão triste Quase que morri Foi difícil Eu confesso Não esqueci Ontem não ouvi Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era na seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci Aqui você recorda O melhor da saudade Você foi a brincadeira Que virou Loucura Foi o caso passageiro Que durou Mais tempo Uma história Que ficou por terminar Saudade A mentira que acabou Por se tornar Verdade A mentira que acabou Por se tornar Verdade A mentira que acabou Por se tornar Verdade O problema é que Apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo Já fiz tudo que pude Desistir De te perder E até sabendo Que você não tem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esquecer Não esqueço de você Nem você de mim E sei que nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou aqui Estou morrendo De saudade Estou morrendo De saudade Viva e espera e vão Alguém que eu quero tanto Alô! Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lidos momentos Um alvoro do vento Sussurra Seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos Lá fora o vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Marmearia Estilos Lacoste Localizada na principal do Xaderlândia Passa o que você fizer Pensa o que você pensar Diga o que você disser E eu não vou deixar de te amar Por você Sou capaz de qualquer loucura Andei tanto tempo à procura De alguém igual a você E agora Você pode ser prega ou chique Quero mais que esse amor se multiplique Quero apenas dotar de você Sabe, meu amor Por você Eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura Olha que realmente não é fácil Encontrar uma pessoa assim do seu jeito E pra mim, pra mim pouco importa, sabe? Se você é brega, se você é chique O importante, o importante é você ser assim Assim é assim do jeito que você é E é assim que eu gosto de você Por você Estou capaz de qualquer loucura Andei tanto tempo à procura De alguém igual a você E agora Pra te amar não tem um limite Talvez ninguém acredite O quanto eu gosto De você De você De você Marcos Barbeiro Veste em cortes em castanhal Barbearia estilos, estilos, lacoste A crise em castanhal Meu olhar distante Sou passar o errante Que não dá Me ama, me ama Beijo e até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Beijo e até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Eu ando sozinho E no meu caminho E no meu caminho E no meu caminho Tudo é solidão Você me faz E até me engana E até me engana Quando conheço Quando conheci você Quando conheci você Lá com Me apaixonei Foi só um beijo Foi só um beijo Pra gente se amar Não demora Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi a ser só de você Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Eu aprendi a ser só de você Eu aprendi a ser só de você Eu aprendi a ser só de você Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Eu vou esperar Não importa o tempo que passa Eu conversaria Eu perdão Eu vou esperar Eu me engana Eu me engança Eu me engança E tudo enfim foi felicidade, o tempo foi passando e a gente, cada vez mais te amando, eu aprendi a ser só de você, não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim, o amor é lindo, eu sei, a distância é ruim, eu vou chorar, até você voltar. Posso esperar, não importa o tempo que passar, amor que vai é saudade que vem, quando conheci você, logo me apaixonei, amor. Foi só um beijo pra gente se amar, não demore tanto, sempre sozinho vou chorar. Os melhores cortes personalizado é aqui, com Marcos Babeiro. É tão triste viver neste mundo errado e sem fé, com tantas coisas acontecendo sem ninguém saber porquê. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha, muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz? Não adianta dizer que tem fé, sem saber em quem acreditar. Se não existir amor em seu coração, nada vai adiantar. É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. E sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em alguém, em Jesus de Nazaré. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Marcos Barbeiro, esse veste lacoste. É tão lindo o amor que a gente faz. Música Parece que o mundo foi feito só de paz um minuto. E eu fico sem te ver, que bate uma saudade um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora, amor, agradecer a Deus. É tão lindo o amor que a gente faz. Música Parece que o mundo foi feito só de paz um minuto. E eu fico sem te ver. Música E bate uma saudade um vazio sem você. Música Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora, amor, agradecer a Deus. Música Barbearia Estilos Acoste A mais nova barbearia da Cisate Modelo Música Você quando está zangada É mesmo um perigo em qualquer lugar Se alguma garota me olha Corre de ciúmes e já quer brigar Meu amor você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh 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 Meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar no sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh 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 Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Nessa cama Tira chama Nada apaga esse calor Não sei quando está zangada É mesmo um perigo em qualquer lugar Se alguma garota me olha Se alguma garota me olha Morre de ciúmes e já quer brigar Meu amor Meu amor Você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh 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 Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama E essa cama E essa cama Tira chama Nada apaga esse calor Vale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar no sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh 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 Marcos Barbendo Agora é Oh 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 É da barbinha Estilos Lacoste Oh 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 Lembro do primeiro beijo É noite de luar Ainda sinto o seu perfume Que me fez sonhar Recorda Recorda as frases de amor Que eu te falei Detalhes que a vida inteira Não esquecerei Eu sempre fico triste Choro quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu Está me escutando Falte amor Estou implorando Recomeçar nunca é tarde mais Oh 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 Agora você foi embora E eu fiquei sozinho Saí por esse mundo afora Buscando carinho Quisera que você voltasse Meu grande amor Pra recomeçar a nossa história Onde ela parou Eu sempre fico triste Choro quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu Está me escutando Volte amor Estou implorando Recomeçar nunca é tarde mais Uhuuu Uhuuu E você que está a fim de ficar no style Chama o Marcos Barbeiro Vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solidão E de tanto sofrer Vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solidão E de tanto sofrer O que eu quero é viver Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver cantando Antes de chegar Veu Te amando Vou cuidar mais um pouco do coração Já cansado da solidão e de tanto sofrer Vou cuidar mais um pouco de mim Procurar e esquecer o ruim O que eu quero é viver Viver a vida, viver cantando Ser ruim, ser feliz e amando Vem se liga no set de saudades Do Marcos Barbeiro Do Stein da galera A explosão do amor Sobou uma bomba de Hiroshima Quando seu corpo toca o meu assim Acende o meu estupim Nessa guerrilha de amor e paz Correr comigo é bom demais Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Eu venho das cordeiras Atravessando os pantanais Armado de muito carinho Pra explodir na tua paz Você é fogo, eu sou paixão No estupim do coração Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Você é linda No namor Você é linda Mon namor Você é linda Se inscreva no canal Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love Barbearia Estilos Lacoste Localizado na principal do Jaderlândia Castanhal, Pará Castanhal 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 Obrigado.